Falei verdades por tanto tempo, mas não adiantou Tentei não me iludir com meus pensamentos Mas não é nada não, é só meu coração Eu saio de lutar contra toda essa história De conto de fadas De conto de fadas Comprarem mentiras, que elas farem ilusões Perderem fantasias, enganarem os corações Comprarem mentiras, que elas farem ilusões Perderem fantasias, enganarem os corações Eu entrando não, é só meu coração Cansando de lutar contra toda essa história De conto de fadas De conto de fadas Comprarem mentiras, que elas farem ilusões Perderem fantasias, enganarem os corações Comprarem mentiras, que elas farem ilusões Perderem fantasias, enganarem os corações Comprarem mentiras, que elas farem ilusões Perderem fantasias, enganarem os corações Comprarem mentiras, que elas farem ilusões Perderem fantasias, enganarem os corações 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 De conto de fadas De conto de fadas De conto de fadas De conto de fadas De conto de fadas